Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, apontam um fechamento de mais de 600 postos de trabalho no Oeste Paulista. Com o desemprego, o jeito é tentar se reinventar, né? E em Presidente Prudente, a procura por cursos técnicos aumentou 20%. Pode parecer uma classe comum, mas aqui funciona, integrado ao ensino médio, o curso técnico. A principal diferença é essa, a aula prática. Colocar a mão na massa facilita o aprendizado. Caminho para muitos estudantes que planejam começar mais cedo a trabalhar. A informática também é uma área que está muito dentro do mercado hoje em dia. Pensando já, você já está pensando lá na frente, inclusive, sair daqui já com emprego. Isso, isso. Por causa que é necessário, né? E ainda mais essa especialização, logo no ensino médio, já sair com uma profissão é muito bom mesmo. A procura por cursos técnicos, de acordo com uma pesquisa de uma universidade em Presidente Prudente, cresceu 20% no decorrer do início do ano até agora. Esse tipo de aprendizado é um atalho e tanto para arrumar emprego. Em um ano e meio, por exemplo, para quem já cursou o ensino médio, você está formado, pronto a ir para o mundo do trabalho. Esses alunos também, que saem do ensino fundamental, podem vir aqui para estudar conosco fazendo o ensino médio integrado. Eles passam aqui manhã e tarde e saem, depois de três anos, com o diploma do ensino médio e ainda um diploma de curso técnico, o que ajuda a inserção no mundo do trabalho. O desemprego também influenciou no aumento da busca por qualificação. Um termômetro são os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que apontaram fechamento de 620 postos de trabalho no Oeste Paulista. Nessa escola técnica, são mais de 500 alunos. E no último semestre, teve excedente de candidatos por vaga. Nós temos uma demanda que vem crescendo ano a ano e ela já está em três candidatos por vaga na média. É uma demanda boa. Os alunos têm um nível muito bom e quando eles saem, saem preparados. Prova de que dá resultado é o levantamento da própria escola técnica, que apontou que a cada quatro alunos formados, três conquistam emprego logo no primeiro ano. A DINAH teve o primeiro contato com a empresa que a contratou ainda durante o estágio. Foram dois longos anos sem carteira assinada. Sem estudo, sem um curso de qualificação e foi muito difícil de conseguir. A reinserção no mercado para ela, que tem 38 anos e tinha poucas alternativas, só deu certo graças ao curso técnico. O mercado exigia uma formação, eu tinha que ter uma qualificação. E por isso eu busquei o curso técnico, por ser um curso mais rápido, eu achei que seria mais viável para a minha situação, para conseguir um emprego logo. Qualificação profissional não é novidade para arrumar um bom emprego e o que é mais importante, se manter no cargo. Mas por conta da concorrência e da realidade das empresas cada vez mais preocupadas com qualidade, o conhecimento afiado do colaborador tem se tornado exigência para definir quem fica com a vaga. Como a oferta de candidatos é maior do que a demanda de empregos, os candidatos tendem a se qualificar mais para concorrer às mesmas vagas de emprego. Então a busca por qualificação, cursos, certificados, as empresas estão exigindo mais do que antes.